Galera, velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo com jogo de celular Só que antes de começar, deixa logo o seu like, é muito importante Vou contar até 3 pra você caprichar no like aí, vamos lá? 1, 2, 3 Obrigado pelo seu like, também não esqueça de me seguir no Instagram, velhoteoficial E comentar aqui nos comentários um jogo que você quer me ver jogando aqui no canal, beleza? Também temos um canal chamado Família Velhote, que é o canal da nossa família Gravamos vlogs, desafios, é bem divertido E o nome do jogo de hoje é Shapeshifting Em que eu vou conseguir transformar esse boneco de massa em vários obstáculos No caso, a gente está aqui na pista, eu posso transformar ele em um carro Vai ter parte que vai ser aquática, eu vou ter que transformar ele em um barco E vamos ver no que ele pode se transformar, bora começar? Valendo! Boa! Então aqui ele está muito lento, eu vou transformar ele em um carro Pra ir bem mais rápido, ixi, já passaram de mim, tchau Carro, opa, carro não sobe escada, então é boneco de massa mesmo Então já sabemos Escada é boneco de massa Pista normal é carro Aí temos que ficar transformando uma vez ou outra Beleza aqui, agora carro Agora boneco de massa Tem que saber a hora certa de transformar ele Agora um pistão reto é tranquilo Tchau pra vocês, ficaram pra trás Agora escada De acordo com o que o level vai passando Vão aparecendo mais coisas pra gente se transformar No caso eu acho que devem ser só tipo veículos Deve ter carro, barco, avião, sei lá Consegui, beleza Vou ver aqui Ah, não posso comprar ainda nada, né? Então vai lá Qual vai ser? Ixi, agora tem carro e barco Então bora lá Carro Opa, opa Vamos lá, vamos lá Barco Agora carro de novo, vambora Uhul Beleza Pera aí, o que aconteceu se eu colocar um carro na água? Será que ele anda? Agora é boneco de massa, é humano Ixi, aqui tá ficando difícil, hein? Daqui a pouco terão mais coisas pra transformar Carro mais uma vez E vambora Acelera, acelera Aqui na ladeira sobe, né? Sobe Vamos ver o que acontece colocando o carro na água Ele fica muito lento Mas ele atravessa, ó Ele pode ser lento Mas o carro atravessa a água E como os outros estão muito lá pra trás Eu vou utilizar o carro e vai Coloquei no carro E ele foi seguindo Ele só não sobe escada, né? Escada Deixa eu colocar um barco na escada Deixa eu colocar aqui Bora, bora, bora Eles estão chegando Eles estão chegando Eu me atrapalhei Olha isso Eu posso até perder Porque eu tô fazendo besteira aqui Consegui! Level 2 Não Agora Vamos lá Tô com 600 moedas E eu não posso melhorar Porque, ó Se eu quiser mais 10% de velocidade Não tenho Agora tem carro, helicóptero e barco Não tenho boneco de massa Então, bora Ixi, eu demorei pra transformar em carro Por enquanto, ok Carro Agora Helicóptero Boa, helicóptero Ah, sim O helicóptero é pra flutuar Ixi, o helicóptero é lento, hein? Boa Agora carro Isso aqui é o que? Opa, helicóptero, né? Toda vez que tiver um obstáculo Na frente É helicóptero que eu tenho que transformar Bora Ihuuu Peguei velocidade Agora barco Boa Agora Carro Quer dizer Helicóptero Quer dizer carro Helicóptero Tem um trem no meio do nada aí Bora Tô ficando confuso, galera Eu aperto helicóptero Na hora é carro Vai Boa Por cima do trem Aqui eu já sei que é helicóptero Não É barco mesmo É barco Agora carro E Nível 3 Concluído com sucesso Tô com 1.200 E ainda não posso comprar nada aqui Então Nível 4 Aí vamos nós E se você tá assistindo até aqui Comenta nos comentários Transformando veículos Ok? Bora lá Próximo level Aí vamos nós Nível 4 Começa com carro Tchau Ficaram pra trás Agora que Ixi É tipo uma Como é que chama isso aqui? É rapel? Como é que chama isso? É uma escalada, né galera? Uma escalada na montanha Agora carro Vambora Acelera no nível 4 E mudando para Barco Aí É nóis Agora de novo carro Acelerando Na pista da ladeira E agora o que aqui? Continuar com carro Ok, ok Escada É boneco de massa Bora lá Vai andando um pouco aí Boneco de massa Mais uma escadinha E agora vamos de carro Partiu Velocidade máxima Eu quero aumentar a velocidade desse carro Para deixar ele a 100 km por hora Será que ele fica? Não sei Agora que é o que? Carro? É carro, né? Eita! Desse jeito o carro vai acabar quebrando Mas eu acho que como é tudo feito de massa Não tem problema nenhum Consegui! Aê! Olha aí galera Temos uma asa delta aqui Será que eu vou poder usar? Ixi! Tem asa delta agora É carro Mas asa delta Ah tá! Entendi Porque o helicóptero é só para subir Esse aqui não Ele tem velocidade e voa também É muito bom esse aqui, hein? Tchau! Ficou para trás, hein? Partiu Nível 5 Bora ver o que é para usar Escalar, né? Boneco de massa Tranquilo Rápido, rápido Carro Ok, agora boneco de massa de novo Partiu, partiu, partiu Eita! Essa escada é gigante Eu quero usar de novo Asa delta Será que se eu usar asa delta no chão Ela funciona? Vai! Ele fica lento Não é carro, é carro Agora asa delta Vai! Uou! Nossa, é asa delta mesmo Porque tem água Mas não tem nem para a gente se transformar em barco aqui, né? Próximo Posso aumentar aqui a velocidade Acho que eu vou comprar, galera Essa velocidade do carro Para ficar 1.600 Agora tem 10% de velocidade Bora! Começa! Ixi, escada rolante agora? Beleza, escada rolante Espera aí Será que eu posso colocar um carro na escada rolante? Não dá! Todo mundo foi embora Me deixa aqui Corre, corre, corre Boa, boa, boa Tchau! Agora, olha aí Eles ficaram usando o carro Eu vou logo, ó Deu meio errado aqui Bora! 10% de velocidade aumentou Transformando em barco agora É nóis Agora carro de novo Isso! Level 6 está indo Por enquanto, ok Ixi, uma ponte A ponte é o quê? É barco? Ah não, é boneco de massa Uma ponte Nossa, está ficando cada vez mais difícil Porque tem que trocar de 5 em 5 segundos Ixi, o carro ficou ali atolado na ponte Agora é o quê? Carro, depois escada rolante Boa! E? Vambora! Partiu! Nível 6 concluído com sucesso Olha isso aqui, galera Agora temos... Como é que chama isso aqui? É uma perfuradeira? Uma furadeira? Não sei E agora vou ter que virar isso Quando tiver pedras, ó Já tem uma pedra Já vira isso aqui Quebrei Agora carro Aí, ó Tem uma caixa na frente Perfura Tchau Aí vira carro de novo Aqui é o quê? Helicóptero Helicóptero Bora, bora, bora Agora aqui Carro Helicóptero Ixi, não! Errei É helicóptero mesmo Me atrapalhei Era para ter deixado helicóptero direto Agora carro aqui Iuuu! Acelera! Vambora! Agora já é helicóptero Que eu sei Aqui já tem um... Um trem no meio da pista Agora é carro, né? Carro Vambora, vambora, vambora Acelera, acelera Perfura da pedra Iuuu! Tchau! De novo Nossa! Essa pista aqui está cheia de... De obstáculos De pedra no meio, né? Então consegui Valeu! Agora bora lá, galera Level 8 Aí vamos nós Começando Começa com o quê? Com o normal Agora carro Tchau para você que ficou Asa Delta Asa Delta Peguei uma velocidade muito massa Bora De carro agora Barco Acelerou Depois carro de novo Saí da água Asa Delta Bora! Iuuu! Aí já vira barco aqui Nossa! É uma... Maluquice Para transformar na hora certa Agora carro Agora continua com o carro aí Eu vou logo olhando ali Se tiver uma pista é... Voando Tchau! Nem precisei virar barco Nossa! Essa eu mandei bem, hein, galera? Fui muito bem Conseguei tranquilamente E olha o que vem agora Uma bicicleta A bicicleta provavelmente Deve ser uma estradinha Bem... Fina, né, galera? Para poder passar Então já estou vendo Sabia Vamos lá Carro Agora bicicleta Que isso? É uma bicicleta fantasma? Eu virei uma bicicleta Cadê o buraco de massa Em cima da bicicleta? Aqui, ó Se você está assistindo até aqui Comenta nos comentários Bicicleta fantasma Beleza? Enquanto isso Estou voando de helicóptero Para cima agora Carro E bicicleta fantasma Ok Será que eu posso ir até o final De bicicleta fantasma? Porque bicicleta também anda Pela... Pela estrada Olha isso Tranquilo De bicicleta aqui é muito bom Vamos lá Agora Helicóptero Eu só acho o helicóptero lento Eu preciso aumentar a velocidade Desse helicóptero Porque ele sobe muito lento, galera E é nisso que eu posso perder Porque os outros Sei lá Vai que aumentem a... A velocidade Olha, eu descendo de bicicleta Andando até o final Com a minha bicicleta fantasma Tranquilamente, tranquilo É nóis Consegui! Vamos lá Ó, estou com 1.400 Ainda não tenho moeda suficiente Eu quero aumentar o level Do helicóptero Opa Já virei aqui o negócio Era isso mesmo Quebra tudo Quebra tudo Ok, agora vai Carro Escada rolante É o boneco de massa Agora que é o que? É boneco de massa de novo Tranquilo Ó, o carro já... Ixi Calma aí Parou Um pouquinho mais pra frente Coedas Tá bom Ó, o novo tipo Cadê o barco que eu desbloqueei? Era esse aqui? Eu não sei Peraí Será que eu não ganhei ele? Acho que não, hein? Poxa Eu achando que ia ficar com um barco novo Esse aqui é tipo um bote inflável, né? Eu queria aquele barco da hora Era muito melhor Mas ainda estamos no nível 11 Pode ser que a gente consiga Esse barco no próximo nível, né? No 12 Bora lá Acelera Agora aqui Bicicleta Será que a bicicleta passa pela ponte? Ah, passa Tranquilo Então Aqui Barco de novo Bicicleta A bicicleta não sobe escada, né? Ou sobe Não sobe Vamos lá Boneco de massa subindo as escadas Aê, vambora, vambora aí Tranquilamente Tá chegando Peraí É bicicleta Eu ia perder aí Consegui Agora, ó Juntei umas moedas Vou aumentar a velocidade do Helicóptero Que tá precisando Que tá muito lento E, vambora O que que eu vou usar? Carro Carro aí Vamos nós Agora Quebra isso aqui E carro de novo Ihuuu Velocidade máxima Agora Asa delta voando Partiu Não precisei nem quebrar As pedras Porque eu voei por cima delas E já peguei uma velocidade Muito rápida Aqui E tô muito distante dos outros Asa delta de novo E sai chegando até o final De novo Não vou precisar quebrar Passei por cima da caixa Agora que precisa, hein Aqui precisa E bora De novo asa delta Ihuuu Bora Olha aí, ó Vou até chegar de asa delta Na faixa Olha isso Passei Mandei bem Que isso? Parece uma Ferrari Isso aqui Será que é? Cadê? Eu vou ter chance desse carro? Ah não, galera Porque eu tinha que comprar ele E eu não tenho dinheiro Eu quero aquele carro Será que agora eu não vou ter mais? Velocidade Uai Eu coloquei mais 10% de velocidade Parece que ele tá do mesmo jeito Ou é impressão minha? O que vocês acham? Não ficou mais rápido não, hein? Descendo Bora, bora, bora Bicicleta Ok Agora carro E helicóptero vai logo voando Pra não perder Tempo É, aumentou um pouquinho, galera Porque 10% É muito pouco Mas Um pouquinho mais rápido, né? Tá bom demais Vambora Passando aqui Cuidado pra não cair nos espinhos E carro Partiu Aê Beleza Tô com mil Bora lá Nível 14 A seguir Vai Carro Boneco de maçã na ponte Aí já deixa ele subindo escada rolante com tudo Agora corre Opa Toda vez eu faço isso Eu me transformo antes Da hora que é pra se transformar, hein? Sou muito apressado Agora escada Tranquilamente, tranquilo Vambora Acelerando, galera Que o negócio tá muito da hora Bora Barco Por que eu coloquei um barco? Nem eu sei Um barco do nada No além Aqui no seco Na pista Opa Não, não, não Tô ficando confuso já, galera É muita coisa É muita coisa pra se transformar Aqui na hora Tá dando tilt Tá dando bug aqui E agora que é o quê? É boneco de massa, né? Agora é carro Carro Boneco de massa De novo E É nóis Partiu Consegui Aê Olha aí Liberi esse aqui Só que eu acho que Agora, galera São só skins Por exemplo O do barco Era pra comprar aquele lá O do carro também Do boneco de massa também Então continua Só esses daqui Vamos lá Agora Asa Delta Partiu Uhul Aquele ali tá bom, hein? Tá bom, mas eu não vou deixar tu ganhar não, viu? Corri Sobe logo Sobe as escadas Carro Já sei que é E Sai voando Não vou precisar nem de barco Se bem que nem tem barco aqui, né? Opa É carro Carro Agora Boneco de massa Vou deixar o boneco de massa Porque vai subir a escada E também vai Escalar A parede O paredão, né? A parede gigante Bora O negócio tá aí Ok Partiu Aê Consegui Então, pessoal Vou parar aqui no level 16 Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau 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 Tchau